O foda é quando a gente descobre que a gente não dá valor pra ninguém A gente é apenas mais um Qualquer distrito, em qualquer lugar por aí, morama Pela janela, eu vejo a cara dela Saudades do rolê, saudades da plateia Notícias de como anda tudo Notícias de como anda tudo Depois desses muros que me separam Que me limita, que tirou minha conquista Modificou minha vida Mas não desisto por ela Eu persisto, se não por ela Eu acabava com isso Quem abusa dela, traz luto pra favela Quem aqui não está, nem sabe o que é Ela, pela janela, eu vejo a cara dela Flor sem espinho, um dom divino No meu caminho, traçado na falta dela Desviado, mas não está tudo acabado Corre lado a lado comigo Meus aliados, equilíbrio mútuo Eu não discuto Um passado que eu não quero, hoje é o meu escudo Sinceridade, liga a irmandade Antigravidade, sou uma prova de maldade Som de pioneiro pra ficar lixeiro Devidamente colocados Os primeiros Sei o que eu faço Eu vou no passo a passo Por ela ladrão Eu iria até o espaço Reconquistá-la talvez Certa prova Custe o que custar Agora é o que me importa Outra cultura aqui dentro Aprendizado lento Sem ela Inesperada Comoção Cadê as puta Cadê a grana Só ficou a lição Irmão Eu pergunto a vocês Que não tem nada a ver Eu só queria saber O que fazer pra me aproximar E nela resgatar Mandar um som Pros pivete não colar Pra não somar No sonho do L.A. A vida do crime A vida bandida Vixe, nem pensar Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas Apenas mais um Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por quê Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por quê Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Eu sei Que aqui ou lá Não sou nada sem Ela Mas também sei Pois agora é minha vez Eu quero falar Mostrar pra vocês Que pra saber De faz necessário Conhecer a guerra Da serpente O remédio É o veneno dela E quem derruba cai Só fico mais capaz Pra se manter Lei de única via Me lembro desse dia Por ela abandonado Então assim Nascia A harmonia A rima E a ideia Talento descoberto Na ausência dela Pela janela Eu vejo a cara dela Não, não há rancor Eu sei que ela Eu sei que ela me espera De braços abertos No momento certo Eu sei que aqui fora O meu time Está completo Aqui um salve Eu deixo confirmado Pra quem se foi lá fora Ou pra quem se foi guardado Pra quem chorou Com certeza o tempo passa Pra quem está aqui Ele se arrasta Então dispersa E eleve os pensamentos Aos céus Esqueça a treta Esqueça do banco de réu O meu papel Foi escrito por ela Prospera quem espera E a rua considera Favela Pensei em mim de forma única Nem sempre quem ensina É o exemplo da conduta Mas e aí? Telepatia não há barreira As grades não param A arte verdadeira A detenção não valoriza ninguém Nesse sequestro Somos os reféns Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Aqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem? Pra quem? Onde? Quando? E por quê? Sobrevivente periférico Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem? Pra quem? Onde? Quando? Por quê? Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Imagina onde estaria Lado a lado com ela Será que eu dei valor Pro meu rolê? Será que isso representa Algo pra vocês? Então por que ninguém percebe O que tem? E para pra pensar Só quando perde alguém Tem muito mano certo No movimento errado Hoje eu sei Sem ela é embaçado Mesmo que na favela Dê valor a ela Não há dinheiro que pague O preço dela Nas madrugadas As putas de balada Eu, meu parceiro Ela e a cromada Tudo envolvido Mas nada definido Entre a vida e a morte Só nove milímetros Ela não é a vida Ela não é a morte Ela é o meu sonho Ela não é a sorte Pela janela Eu vejo a cara dela Esperança do mundo É meu sonho mano Liberdade 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 Bota o pontual 147 mil senhor Manuel Constantino Bota o pontual 147 mil senhor José Gonçalves Bota o pontual 148 mil senhor José José Aliança Bota o pontual 130,315 O que é? Dênis Centeiço Sou eu senhor Ah eu Vem embora hoje Firmão Você vai embora irmão Vai embora trutão Vai embora ladrão É isso aí mesmo Morou mano A liberdade ladrão Isso tudo é pra vocês Morou mano É pra vocês Morou favela Vocês merecem Certo?